As câmeras ficaram muito acessíveis, a forma de gravar é tudo muito acessível hoje em dia. Então qualquer pessoa consegue fazer um canal no YouTube, gravar, enfim. Às vezes você tem conhecimento em uma determinada área que muita gente não tem conhecimento ou você trabalha com um produto que os insumos daquele produto ali são diferenciados. A gente tem amigos aqui que são proprietários de mercado e eu fui conversar com ele uma vez sobre a carne, de onde que vem a carne, o tipo de pastagem que o boi, que ele compra, tem, a parte de hortifruti. Cara, eles começam a falar aquilo ali que até comentei, mas se ele fosse trabalhar e fosse falar sobre isso num canal, por exemplo, ele teria um século de seguidores muito grande. Porque é muito simples, um celular, você bota ali num ring light que custa 60, 70 reais na internet, grava no teu celularzinho, bota o vídeo no YouTube ali e pronto.